Bom, estou aqui com o policial Mota, o policial Daroni, que tem informações a respeito de uma troca de tiros que aconteceu hoje à tarde aqui na zona sul de Teresina. Policial, como foi essa troca de tiros? O que aconteceu realmente nessa troca de tiros aqui? De acordo com as informações feitas preliminares durante a tarde, eram dois irmãos que vinham conduzindo uma moto, a outra se aproximou e efetuaram vários disparos. Onde um dos irmãos veio a falecer, veio logo a álbum no local, e o outro foi socorrido nessa encontra na HGV, pelo motivo qual pertence gangues diferenciadas. Esses dois foram alvejados e são da Santa Cruz. Eles não poderiam estar transitando sempre o que aconteceu, porque eles acharam de ir na Vila São Francisco ali. E ao sair da Vila São Francisco, logo na subida entre a Rodoviária dos Pobres e a B316, duas pessoas numa moto lá, entendeu, se aproximou e efetuaram vários disparos, vindo a cometer esse homicídio de um dos irmãos. O outro está internado. O outro está internado na HGV, foi feito a cirurgia, e esse outro foi providenciado a levar o corpo para o IML. Então é uma briga de gangues, né? Há muito tempo essas gangues vêm se confrontando diariamente na área da Zona Sul. Mas a polícia civil, polícia judiciária, polícia militar trabalham em conjunto, em parceria, para tentar minimizar e acabar com esse tipo de rixa existente entre os adolescentes aqui dessa área da Zona Sul. Provavelmente tem envolvimento com drogas, isso? É muito difícil dizer que não tenha. É muito difícil, porque a maioria dos homicídios que acontecem entre os adolescentes, entre esse tipo de gangue, justamente é o consumo ou a venda de droga. Sempre acontece isso. Mas eu repito e digo, o poder da polícia militar, da polícia judiciária representada pela polícia civil, como a polícia militar trabalha em conjunto, em sintonia, nós vamos trabalhar no intuito de minimizar, acabar por vez esse tipo de rixa, que é para existir mais repaz entre eles, e não esse tipo de minimizar. Isso nós vamos acabar. Teve alguma informação disso? Já tem, já foi feito levantamento, já sabe quem é as pessoas. A polícia da área, que é no caso do SDP, já está responsável pelo procedimento, que vai ser feito no abril do inquérito para apurar o estado. E todas as polícias foram convocadas, determinação do comandante do CPC, do comandante geral, do comandante da RONI, e dos policiamentos da Zona Sul. Foram várias viaturas do 9º do 8º, foram deslocadas imediatamente para acabar com esse tipo de confronto.